Fala minha rapaziada, como é que estão vocês? Estão tranquilos? Mais um vídeo no canal Emerson Weasley, dessa vez eu vou mostrar pra vocês que Itaciso do Acordeon desabafou em show ao vivo em São Paulo, vem entender o porquê. Mas antes do meu dia, o assunto eu gostaria de pedir pra você que está chegando aqui agora, primeiramente, seja bem-vindo ao nosso meio de canal. Não se esqueça de se inscrever aqui embaixo, ativar o sininho de notificações e é claro, deixar o seu like para você ser lembrado toda vez que eu postar conteúdos novos aqui. E lembrando a todos que este é um canal de entretenimento, onde eu trago notícias, polêmicas, histórias, curiosidades e muito mais. Mais cedo eu trouxe um vídeo falando de DJ Ives, onde ele subiu no palco pela primeira vez e se emocionou bastante. Caso você não ouviu esse vídeo, eu vou deixar o link aqui no card, em algum lugar, pra você clicar e conferir. Também vou deixar no final deste vídeo pra você ir lá dar uma olhada, porque o vídeo está muito interessante. Rapaziada, antes do meu dia, o assunto de Itaciso do Acordeon tem tudo a ver com esse assunto de Itaciso. Nesse último fim de semana, mais precisamente na última quinta-feira, eu recebi o convite de Rui da Top Evento. Gostaria até de aproveitar aqui o espaço e agradecer ele pelo convite, onde eu participei do evento Piseiro, que aconteceu aqui em São Paulo. Eu fui na casa de show no CTN, a casa estava lotadíssima, onde os cantores que estavam participando foi Itaciso do Acordeon, Vito Fernandes, João Gomes e Bil do Piseiro. Eu conheci todos os cantores, só não falei com o Bil, porque na hora que eu cheguei no evento ele já estava saindo, mas mesmo assim ainda curti algumas músicas do cantor. Gostei demais e achei muito interessante. Afinal, achei interessante todos os shows, porque os caras estavam ali arrastando multidões. E por incrível que pareça, eu indo para esse evento, caiu a ficha ainda mais que o Piseiro está estourado em todo o Brasil. Porque dá para você perceber a partir dos repertórios, onde a galera estava cantando todas as músicas. E assim, velho, eu conheci Itaciso, um cara super gente boa, humilde para caramba. O impressionante que eu achei mais ainda foi que quando eu cheguei ele me reconheceu logo. Quem é esse tal? Não, ele me reconheceu logo. Foi lá, me chamou, conversou comigo e, porra, me falou uma coisa que eu achei muito interessante. Na hora que ele falou, esse aqui é blogueiro do bem. Assim, eu, graças a Deus, como vocês acompanham o canal Emerson Isley, que sabem que eu não gosto de estar falando mal de ninguém. Só trago minhas informações de um modo para não prejudicar a carreira. E assim, velho, eu fiquei muito feliz quando ele falou isso. E até eu conversei com ele um pouco, postei lá nos meus stories no Instagram. Postei aqui também nos shorts, aqui no YouTube. Mas eu vou mostrar esse momento aí para vocês, porque assim, é muita felicidade para mim. O meu parceiro ano está me vendo, hoje, a hora que você conheceu pessoal, velho, você é doido, 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 você é doido. Estamos juntos aí em São Paulo, você é convidado, você é doido. Eu mesmo, velho. Eu mesmo, velho. Sempre se dá para mim. Agradeço a página. Agradeço a página do Instagram dos outros. Que? Pois é, rapaziada. Como vocês viram aí, porque sem sombra de dúvida, esse momento aí para a minha vida foi surreal. E eu só tenho que agradecer a galera da Top Evento aí, por de qualquer forma acompanhar nosso trabalho. Outro cantor também que eu conheci, que, porra, que energia incrível, foi Vitor Fernandes. Cara muito alegre. Fala com todo mundo, velho, muito bom. Eu vou mostrar esse momento aí que eu convencei com o Vitor Fernandes. Olá, como estão aqui? Olha a luna aí, rapaz. Sou teu fã, viu? Eu sou teu fã, velho. Eu não perco um vídeo lá no canal. Você é desse momento que eu sempre estou comentando lá. É um prazer meu de te conhecer. Um prazer todo meu. Parabéns, pessoal. Um prazer tão que seja o seu sucesso aí. Um prazer mais demais. Tamo junto. Tamo junto. Pois é, rapaziada. Eu queria também agradecer aí ao VF. No outro dia ele me mandou mensagem lá no Instagram, falando que acompanha meu trabalho aqui no YouTube. Também falou que acompanha agora lá no Instagram. Pô, fiquei feliz demais. Isso é doido. Não tem palavras para agradecer esse momento. E sem sombra de dúvidas, gostaria mesmo de agradecer primeiramente a Deus e todos vocês aí que são inscritos aqui no canal e me acompanham todos os dias, consomem nossos conteúdos. E antes de vocês perguntarem, Emerson, e aí? Você não vai mostrar o vídeo que você conversou com o João Gomes hoje, gente? Mas teve outra parte do show de João Gomes que eu achei muito interessante, que eu vou trazer um vídeo à parte aqui para vocês. Mas um momento muito interessante que eu achei no show foi que Taciso do Acordeon desabafou em cima do palco. Como assim, Emerson? Eu vou mostrar para vocês já já. Como vocês sabem, Taciso do Acordeon, ele viveu boa parte de sua vida morando aqui em São Paulo, mais precisamente lá em Osasco. Onde ele cantava e também trabalhava aí com seu pai nessas coisas de verduras e tal. Porém, cara, quando ele morava aqui, ele passava por muitas dificuldades, como vocês sabem. Eu já trouxe a história dele aqui, onde ele cantava na maioria das vezes, tomava calote aí de empresários, como na época ele era músico. Depois ele começou a cantar, onde cantava praticamente quase de graça aí em bazinhos. E uma das grandes coisas assim na vida de Taciso do Acordeon, que sem sombras de dúvidas, marcou demais sua vida. Ele, inclusive, na época que eu trouxe a história dele aqui, ele falou nas perguntas que eu fiz, foi quando o seu filho nasceu, que ele estava passando por algumas dificuldades. E agora, rapaziada, quando ele estourou, ele foi morar... Na verdade, o cara não vai morar em campo nenhum, porque o cara, como o Taciso, que está estourado, fica em um estado aqui uma semana, em outra assim. Mas atualmente, eu acho que ele mora por lá de Fortaleza. Acho que não sei se ele fica mais lá em Campos Salles e tal. E aí, rapaziada, agora ele voltou em São Paulo dando a volta por cima, velho. E o impressionante, como eu falei no início do vídeo, é que o público todo estava cantando suas músicas. E aí, ele acabou desabafando e agradecendo, porque não tem nada melhor do que voltar ao lugar de onde você era com a alma lavada. Eu achei isso muito interessante, ainda consegui gravar um pouco ainda do desabafo dele. Eu vou mostrar aqui pra vocês. Segundo vocês, obrigado por tudo. Não, não, não tem, não tem. Eu estou até se parado, só pra ser. Mas não tem sentimento melhor do que você voltar ao lugar de onde você já viveu. E você voltar com a alma lavada, assim, dentro do meu cérebro. Depois de tanta batalha, de tanta... Obrigado, Sérgio. Daqui a pouquinho você... Pois é, rapaziada, muito interessante esse momento é de Taciso. E o show dele, cara, é top demais. Sem comentários. O show de Vitor Fernandes também, você é doido. O Vitor Fernandes, ele canta demais. Mas voltando a Taciso, pô, o repertório dele, velho, isso é doido. Não dá pra... Não dá nem pra comentar. Porque, assim, a mesma coisa que você tá curtindo o CD de Taciso do Acordeão, é a mesma coisa de você tá lá curtindo o show dele. Então, pô, achei muito top. E sem sombra de dúvidas. Porque eu também nunca fui pra... Nunca é uma palavra muito forte, hein, M. Mas eu não fui pra muitos shows de Piseiro, até porque o Piseiro estava embaixo. Então, assim, eu voltar a curtir um show de Piseiro, pra mim, foi um dos melhores até o dia de hoje. Sem sombras de dúvidas, também, pela grade que tava João Gomes, Taciso, Vitor Fernandes. Os caras estão estourados nacionalmente, velho. Então, o show deles foi muito top. Eu gostei demais. Mas, enfim, rapaziada, deixa aqui nos comentários o que é que vocês acham aí do projeto Piseiro. Ah, falar do projeto Piseiro é um projeto que eu acho muito interessante. Sem sombras de dúvidas, só vai mais alevancar o nome do ritmo, né, velho? Porque, assim, uma grade dessas de cantores e com o nome desse de Piseiro, fazendo shows em todas as capitais do Brasil, vai ser bom demais. Mas, deixa aqui nos comentários o que é que vocês acham aí do artista Taciso do Acordeon, Vitor Fernandes, a galera da Top Eventos em si, que é Vitor Fernandes, Taciso do Acordeon, Bilo Piseiro e João Gomes. Deixa aqui mais comentários pro seu comentário, é muito importante. E não mais, só tenho que agradecer a todos eles aí pela força que eles me deram nesse último fim de semana. Mas é isso, rapaziada. Esse foi o vídeo de hoje. Muitíssimo obrigado se nos assiste até aqui. Espero vocês no próximo. Um abraço e até qualquer momento. Tamo junto. Não se esqueça de assistir o vídeo de cima aqui falando de DJ Ives. Um abraço e até aqui falando de DJ Ives.